Olá pessoal, eu sou o José Júnior, aqui é o terceiro trabalho de Física Experimental 1, aqui são os materiais, eu usei uma régua de verdade para criar a régua de papel que é pedida, tudo bem? As bolas de gude, é necessário só umas, três, porque pode sumir uma, e aqui o durex para colar na parede, então vou começar o experimento. Nós estamos usando uma trena para dar um 80 certinho e colar a régua de papel, pode colar, aqui no certinho 80, isso, na régua de papel, pode colar. E aí, pessoal, eu acho que foi o case doажи em que o cara está judilado, ou seja, deixa de ter tirar-me ao mesmo tempo expande-se. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL